Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o YouGhost, o jogo trazendo um vídeo especial de 5 inscritos Chamou o rumo, vamos tentar chegar aos 10 inscritos, a gente tem que vai ter festa, velho Se eu chegar aos 10 inscritos, eu vou dançar essa música que vocês estão ouvindo É, eu vou dançar essa música Eu vou dançar essa música, se vocês conseguirem, se inscrevam no canal, se o canal ficar com 10 inscritos, eu vou dançar essa música Não, já parou de dançar, tô mostrando tudo como vai ser dançado Partiu, pessoal, que você não foi favorito, valeu